Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 3 o nosso curso então de matemática básica meu nome é William Pessoa e hoje então vamos ver aí sobre números fracionários Lembrando então né de vocês curtirem comentar compartilhar então e se inscrever no nosso canal vamos começar então a nossa aula vamos ver então o que são números fracionários né números fracionários né são aqueles números né que representam uma ou mais duas frações de uma parte de uma unidade dividida em partes iguais né vamos ver então aqui um exemplo né por exemplo dois quartos né então temos aqui um quadrado né dividido em quatro partes iguais e temos duas partes aí pintadas né de outra cor né então diferente então a dois quartos é certo e vamos ver como faz então para representar esse número fracionário aí né então a representação dos números fracionários é dada por qualquer número inteiro sendo separados por um traço na horizontal então temos um número inteiro no numerador né que é então é a parte de cima da uma fração e um número inteiro a parte então do denominador né lembrando que aquele número inteiro né que a gente vai ver então mais à frente na próxima aula é aquele número que pode ser também negativo tá que pode ter dos pontos então os negativos também tá pode ser negativo ou positivo tá então número inteiro número inteiro tá representado nisso daí também tá nesse conjunto aí os números negativos que a gente vai ver depois a nas aulas futuras tá bom então tá aqui né uma representação então de uma fração qualquer né com a letra a e b né então a parte de cima nós temos então o numerador e na parte de baixo então o denominador separado então por um traço da fração né então esse traço horizontal é o traço da fração aí tá certo e agora a leitura e escrita né a gente tem vários tipos então na verdade 3 né quando o denominador então ficar entre 1 e 10 quando é maior que 10 e quando são múltiplos de 10 tá então vamos ver aqui quando o denominador é entre 1 e 10 né então quando é 1 entre 1 e 10 nós temos então a seguinte a parte escrita escrita né é escrita né mas não por exemplo meio 1 e 10 1 e 10 um quarto 1 quinto 1 sexto 7 1 oitavo e 1 nono né então até aí tudo tranquilo agora quando esse número então for maior o 10 e nós temos então acrescentar a palavra a luz né vamos ver então aqui ó como seria né por exemplo ó 1 11 avos 1 12 avos 1 13 avos 1 14 avos 1 15 avos 1 16 avos 1 17 avos e assim por diante tá agora vamos ver a parte então de múltiplo de 10 né no múltiplo de 10 a diferença né é que a gente pode escrever fazer então como se fosse a representação então de número decimal ou utilizar a palavra avos né mas o mais comum é com uma representação de número decimal né então a por exemplo ó um décimo um vigésimo um trigésimo um quadragésimo um quinquagésimo um sexagésimo um septagésimo um octagésimo um nonagésimo e um centésimo um centésimo certo aí por exemplo e se fosse para acrescentar a palavra avos em vez de ser um décimo mas seria um dez avos né um vinte avos né assim ó ó e por exemplo um vinte e um e aqui ó por exemplo se fosse um sobre dez né a gente poderia também escrever assim ó um dez dois avos né a gente poderia escrever dessa maneira também tá certo é igual por exemplo o 20 seria um 20 avos tá bom pode escrever das duas maneiras mas a maneira mais comum é essa aí sentada nesse nessa tabelinha aí tá bom seguindo seguindo vamos ver agora tipos de números fracionários né não existem aí quatro tipos de números fracionários cliente vamos ver aqui vai vai ser visto então ao longo dessa aula é o seguinte é fração própria fração imprópria fração aparente e fração equivalente né vamos ver então que são cada um né a fração imprópria né a fração imprópria é a fração cujo o numerador é menor que o denominador né por exemplo aqui três quartos né então três menor que o denominador que é 4 certo a fração imprópria fração imprópria é aquela fração cujo numerador é maior que o denominador né por exemplo aqui 17 meios né e esse 17 meios também pode ser conhecido aí como é conhecido aí como a gente vai ver daqui a pouco né conhecido como número é um número misto é um número misto nada mais é do que uma fração imprópria né a gente vai ver mais à frente a outra outro tipo de fração né é a fração aparente é que é de quando a divisão então cuja divisão entre o numerador e o denominador for igual ao número inteiro né por exemplo aqui oito quartos né oito quartos então dá dois né por exemplo se eu tiver um número dividido por exemplo se eu tiver a particularidade como por exemplo zero né zero dividido por dois por exemplo zero sobre dois né vai ser um número zero né então isso aqui também é considerado uma aí uma ação aparente né que o zero também é considerado o número inteiro né então vamos lá a fração equivalente né a fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade ou mesmo número vamos ver que usa um exemplo né por exemplo aqui um terço né aqui tá vendo tem uma casinha pintada e isso temos aqui dois sextos né duas casinhas pintadas né dividido por seis partes né aqui ó um dois três quatro três aqui temos um dois três ó tá vendo e próximo aqui então três nonos né ela que se vocês contarem aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito então tem três casinhas pintadas e nove partes iguais tá certo mas aqui são são chamadas as frações equivalentes tá bom então vamos seguir aí ó o número misto né como eu falei então o número misto é a representação de um número composto né pela parte inteira pela parte fracionária obtido então quando uma fração for classificada como a fração a fração imprópria né como eu falei ali anteriormente tá certo então aqui né esse aqui então a representação então de um número misto nada mais é então que a gente faz assim ó vem aqui multiplica tá depois aqui a gente soma certo como tá aqui então a gente fica com o denominador e depois soma com o numerador tá certo então então dá essa fração da esta fração a própria aqui perto é tranquilo aí é a simplificação de frações né simplificação de frações é muito utilizada aí né e qual é o objetivo então dessa simplificação de frações é objetivo então de tornar essa fração uma fração e redutível ou seja quando não a gente não dá mais de jeito nenhum para simplificar tá certo para isso né quando a gente vai não fazer essa multiplicação que vai ter que usar o conhecido MDC né máximo divisor comum entre o numerador e o dominador então assim a gente pode fazer as divisões sucessivas né ou pode ser uma pode ser mais de uma né por isso divisão sucessiva certo não temos aqui um exemplo né aqui por exemplo 36 60 né a gente pode então começar pela divisão dividido por 2 né que dividido por 2 tanto em cima quanto embaixo lembrando que na divisão é se for apenas com um número né e dividir em ambas as partes tá certo então vamos lá 36 por 2 36 por 2 vamos lá 36 por 2 vai dar 18 e aqui vai ser 8 e 60 e 60 dividido por 2 vai dar 30 aqui ainda continua sendo divisível por 2 e aqui no caso não vai dar 9 e vai ser 18 por 2 aqui vai dar 9 e aqui 30 por 2 então vai dar isso 15 tá certo e agora vamos dividir por 3 né já não dá mais para dividir por 2 devido ao critério então e que visibilidade né aqui no caso não vai dar 9 por 3 aqui e vai ser 3 e aqui vai ser 3 então aqui ó 9 divididos por 3 vai dar 3 e aqui por 3 vai dar 5 então aqui achamos nossa fração irredutível né quando não dá mais para simplificar de maneira nenhuma certo e aqui esse é nosso método então de simplificação de frações bom então agora vamos ver operações com números fracionários né vamos ver então como é que é adição subtração multiplicação e prisão né desses números né adição e subtração né ele é só um similar que a gente só muda então o sinal né porque na subtração e na adição né a gente não tem que igualar né os denominadores a gente utiliza então o método conhecido como carinha feliz né então como é que esse método a carinha feliz né para igualar os denominadores né então a gente vai aqui então multiplicar cruzado com os numeradores né como a gente vê aqui em cima né então e um de e o a o e com a né a com e faz é que então portanto a gente pode fazer a nossa soma ou a nossa subtração aqui também certo não é assim que a gente faz então a nossa soma ou subtração aí de a e frações tá certo bem simples então vamos ver aqui alguns exemplos né por exemplo aqui a 8 12 avos com três quintos né então vamos lá aqui qual é o o e a gente vai multiplicar aqui no caso né 12 com 5 né 12 com 5 aí então vai ser quanto aí 12 com 5 vai dar 60 certo aqui vai ser 60 e aqui então vai ser 5 e vai ser 12 tá então aqui vai ser 840 e mais 13 vezes 3 vezes 12 vai dar então 36 certo fazendo aqui a nossa conta 40 mais 36 vai dar então 76 76 e 60 agora e necessário fazer também a simplificação desses números né vamos ver então se dá para a simplificar a simplificar por dois ó ó e fica por dois ó e fica por dois é sempre que possível então a gente pode se ficar então vai dar 38 e aqui vai dar 30 né a gente pode continuar então de novo a simplificação por dois por dois ó e aqui vai ser então 19 e aqui vai ser 15 vamos ver se vai dar de um continuidade aqui 19 não então nesse caso aqui pode parar por aqui né que já não já não é mais possível fazer a sua simplificação certo outro exemplo aqui então de uma subtração 3 meios menos um quarto ó 3 meios menos um quarto então aqui no caso o mc entre 2 e 4 4 então aqui vai dar 2 e vai dar 1 tá certo aqui então 2 vezes 3 é 6 2 e 1 né então vai dar 5 4 e acabou por aí tá bom seguindo vamos ver a parte então da multiplicação né a multiplicação e fração é então é feito então outra vez aí multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador então vamos ver aqui um exemplo aqui ó e oito vezes oito vezes oito quintos com seis quartos né então vai dar oito vezes seis quarenta e cinco vezes quatro e cinco vezes quatro vai dar vinte né aqui também pode fazer a simplificação né sempre que possível a gente então simplifica né então vai dar vinte e quatro e vai dar dez aqui de novo por dois e vai ser doze e aqui vai ser cinco então vai ser doze quintos tá certo e vamos ver agora a divisão então a divisão de entre frações é feito então mantendo a primeira fração e multiplicando com o inverso a segunda vamos ver então alguns exemplos aqui ó três quartos dividido por cinco sextos então vamos lá te mantém então a primeira e multiplica pelo inverso da segunda a segunda e fazendo essa sim essa multiplicação aqui e três vezes seis quatro vezes cinco vai dar aqui ó dezoito vinte avos ou dezoito vinte avos ou dezoito vinte avos né dezoito vinte avos né dezoito vinte avos fazendo então a simplificação aqui vai dar dois dois então vai dar nove e vai dar dez pronto acabou certo e a nove décimos seguindo aqui outro exemplo temos então dois terços divididos com oito décimos então vai lá dois terços dois vezes dez dez avos então vai ser ó dois vezes dez três vezes oito então aqui dois vezes dez vai dar vinte três vezes oito vai dar quatro quinto e aí então vai dar dividido por dois né dois e não vai dar conta aqui vai dar dez doze né e por dois de novo e para cinco texto isso então aqui a gente finaliza a nossa a terceira aula de hoje tá certo espero que vocês tenham gostado aí então da nossa aula lembrando sempre então e inscrever no nosso canal curtir comentar compartilhar então as nossas aulas lembrando então aqui nas próximas aulas vamos ver ainda aí nossa as nossas aulas futuras né vamos ver ainda a questão então dos números inteiros né números primos a parte então de proporção porcentagem também tem potenciação aticiação aticiação notação científica a questão toda a reta numérica né que depois vai ver também e a questão então de juros simples compostos números racionais também não fique ligados aí então para as próximas aulas aqui no nosso canal lembrando também sempre terem teremos aí então também listas de exercícios né e a parte então de PDF tá sendo colocada no nosso canal então no github é que vocês podem baixar lá e vai tentar resolver e depois então sempre posto a tô sempre postando agora né também um vídeo é o gabarito então dessas listas tá certo então obrigado então pela sua atenção e nos vemos então no próximo vídeo oi